Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje vai ser mais uma resenha desse livro aqui, que é o livro da Rupi Kaur, eu acho que é assim que pronuncia, Outros Jeitos de Usar a Boca. Esse livro, gente, na verdade é um livro de poesia, que é uma coisa muito rara por aqui, mas vou explicar mais sobre esse livro. Ele é da Editora Planeta, essa que é a oitava edição, ele tem páginas amarelinhas do jeito que eu gosto. E ele teve, ou está, não sei, em primeiro lugar, na lista dos mais vendidos do New York Times. E esse livro, gente, em função do título dele, Outros Jeitos de Usar a Boca, eu acho que ele já tem todo um apelo comercial em relação ao nome, porque, sério, por causa desses rabiscos que esse nome tem gente que fala assim, mas que é isso, tipo, é uma sutra da boca? Sério, eu já pensei em algo do tipo. E tem muita gente que fica assim, achando que é um livro, talvez, de contos ou de questões erógicas, pornográficas, não sei, por causa do nome. Mas o Outros Jeitos de Usar a Boca, na verdade, é pra fazer poesia, pra falar, pra se expressar. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre a menina aqui, a Rupi Kaur, não sei se vai dar pra ver direitinho aí. Ela é escritora e artista, ela vive no Canadá. E, na verdade, ela desenha também, eu vou mostrar aqui o livro, como que ele é ilustrado. E aí, ela começou a desenhar e começou a escrever e dedicar mais a escrita. O livro, gente, esse livro aqui, eu acho que é uma curiosidade interessante pra falar que o título, na minha opinião, é bem comercial. Olha o caminhão passando. Nos Estados Unidos, esse livro aqui se chama Milk and Honey, ou seja, tipo, leite e mel. E aí, no Brasil, me vira outro jeito de usar a boca. Então, na minha opinião, a versão brasileira teve essa questão, assim, objetiva de chamar a atenção mesmo. E, durante o próprio livro, tem algumas poesias que citam até bem a questão de leite e mel. Então, eu lembrei, como eu tinha lido isso aqui, a gente falou, gente, isso deve ser por conta do nome americano, né? Tipo, o nome americano deve ter sido escolhido por conta dessas vezes que apareceu esse nome lá dentro. Mas, enfim, deixa eu dar uma folhada rápida. Ah, uma coisa que eu preciso falar da capa, gente. Eu vou explicar a capa, sabe por quê? Eu vi esse livro várias vezes e só no dia que eu peguei pra ler que eu percebi o que é a capa. Então, aqui é uma ilustração da menina e aqui, isso aqui é um meio rosto, né? Tipo, é isso aqui da pessoa. Então, aqui tem o ombro, o cabelo e essa aqui é a boca. Tipo, talvez tenha sido óbvio pra todo mundo, mas eu resolvi contar porque tem gente que pode não ter visto assim como eu não vi. Porque, sério, eu não tinha percebido que, tipo, isso que era... Pra mim era só um rabisco aleatório, eu falava assim, gente, o que essa mulher rabiscou aqui? Mas, enfim, isso aqui é um meio rosto. E aí, o livro todo tem essas ilustrações que são, nessa característica de rabisco, de... Rabisco não no sentido pejorativo, gente, no sentido de traço único, eu tô querendo dizer. Uma cor só, só um traço. A pessoa desenhou com, tipo, um lápis ou uma caneta só, por exemplo. É a mesma linha, não tem um preenchimento, não tem nada. O preenchimento é o rabiscado, sabe? Então, ele... Ela ilustrou também o livro, todas as ilustrações e tem texto que não tem ilustração, tem texto que sim. E aí, como vocês viram aqui, o livro ele é dividido, gente, em quatro partes. Tem a dor, o amor, tem essa página preta pra dividir as partes. A ruptura, que é um pouco maior, e... A cura. E aí, gente, o que que acontece? Como eu falei, é um livro de poesia. Só que eu preciso falar uma coisa. Eu li esse livro em menos de uma hora. E livro de poesia? De poesia eu não sou de ler ainda. Tô aprendendo, pegando um jeito. E poesia pra mim era uma coisa assim, que é bom você ler um... Um não ficar ali processando. Leu, no outro dia outro e processa. Esse daqui eu li de uma vez. Uma porque essa não aguenta não ler de uma vez. E outra porque... Eu não sei, sinceramente, se porque a primeira remessa foi justamente a da dor. A primeira parte foi a da dor. Esse trem vinha com tanta dor. Que, sinceramente, era muita dor, sabe? Então, eu não quis demorar pra ler a dor, porque eu queria passar por aqui e dele logo. E, assim, ela narra em pequenos trechos. Tem algumas que são grandes, mas tem algumas que são, assim, pequeniníssimas. E é tanta dor, é tanta dor que você fala, putz, eu quero passar por isso aqui logo. Então, assim, não é dor só de... Ela é... Se não me engano, esse livro é considerado um livro feminista. Não é só dor, tipo, de dor física. É uma dor de relacionamento. Dor de relação pai e filha. Dor de estupro. Dor de... Sério. Doeu. E aí, e a parte do amor também, tudo. É tudo muito intenso. Ela consegue colocar muita coisa em pouca história, em poucas palavras. Eu, na verdade, eu fiquei tirando fotos, mandando pra algumas pessoas específicas, alguns amigos. Eu falei, gente, olha isso, olha isso. Porque, na verdade, ela não tem essa característica de poesia. Nem sempre elas são rimadinhas, bonitinhas e tal. Até porque ela é traduzida, né, gente? Então, conseguir fazer a tradução com a mesma essência nem sempre vai dar. Eu considero, pra falar a verdade, isso aqui mais como mini contos do que poesia. Porque parece que ela conta muita história na poesia. E aí, pra finalizar, eu vou... Vou ler essa aula aqui, que é justamente a que me fez interessar por esse livro. Esse livro que me emprestou foi o meu amigo Paulo de Paulo. E ele comentou desse trecho aqui, que ele tinha visto. E depois, parece que ele quis comprar o livro e ele me emprestou. Pra vocês entenderem, quando eu falo que o negócio é quase um mini conto. Ela conta a história. Aqui eu vou ler. Vão ser, tipo, quatro linhas. Pensa nesse... Espero que vocês possam captar e pegar do mesmo tanto que eu gostei. Vamos lá. Fica. Eu sussurrei. Enquanto você fechava a porta. Sério. Dá pra fazer uma cena de cinema. Dá uma história inteira aqui. Então, assim, dentre outras... Ó, você precisa começar um relacionamento consigo mesmo, antes de mais ninguém. Eu, se eu começar a pegar aí... Começar... A ler aqui, vai ficar muito grande. Não vai adiantar nada. Então, é isso. É um livro, assim, que virou moda. Então, teve motivo pra virar moda. Vale a pena ter virado moda. Eu recomendo. Eu acho que... É um tipo de livro também que eu costumo recomendar pra consultório. Deixar porque a pessoa vai lá, vai folhear e vai ver que é poesia. E pode ler uma coisa ou outra. E vai sair dali, tipo... Tocado. Certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você já leu, deixa um comentário aqui. Vamos conversar sobre poesia e outros jeitos de usar a boca. Se você tiver interesse de comprar, tem um link aqui embaixo. É, se você não é inscrito ainda, aproveita pra se inscrever aqui no canal. Compartilha com seus amigos pra levar poesia pros seus amigos. E não deixa de deixar um like pra ajudar na divulgação do vídeo. Não mais, um beijo e até o próximo vídeo. Não mais, um beijo e até o próximo vídeo.